Gente, como é que é, hein? Quando é que vai começar essa gravação? Vai demorar muito? Caramba, que saco! Vou ter que gritar com vocês! Caraca! Anda! Atenção, blogueirinha, você tá sozinha no estúdio, não disfarça, não tenta... Eu sei, tá? Mas é a gravação da chamada. Por favor, qual câmera que eu olho? Entendi, a câmera 2, vamos começar. Gravação da chamada de frente com blogueirinha. 3, 2, 1, com você. Oi, meninas, tudo bom? Tá começando o De Frente com Blogueirinha, o seu novo programa jornalístico e de entrevista, gente. Vocês não imaginam quem vai estar aqui comigo. Nessa terça-feira, às 8 da noite, estreia o De Frente com Blogueirinha. Será que eu posso contar o convidado ou convidada? Terça-feira, às 8 da noite. Tudo bom? Tchau, tchau! Ficou ruim? Ficou ruim? Ficou ruim?